Hoje eu vou ensinar para você tudo o que você precisa saber sobre time-lapse. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes Identifico, eu sou o meu nome Érico, e só esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Primeiramente, o que é uma time-lapse? É um compilado de fotos tiradas em sequência que representa a passagem do tempo. Então, em uma time-lapse você pode representar em apenas alguns segundos, o intervalo pode durar várias horas ou até mesmo alguns dias. E aí você tem essa percepção da passagem do tempo, algo que normalmente a gente não percebe com nossos olhos, a gente consegue entender como é que funciona ao longo do tempo. Então, o que você precisa fazer para conseguir montar a sua time-lapse? Você pode fazer isso com o seu smartphone, alguns já fazem isso de modo nativo e outros já têm aplicativos específicos para isso. Você pode instalar o aplicativo, configurar essa time-lapse e já sai pronto. Agora, se você usar uma câmera profissional, você tem a possibilidade de trocar de lente, né? Usar todos os recursos de uma lente, como o controle da profundidade de campo, aí você pode usar uma grande angular, uma teleobjetiva, uma lente macro e representar várias coisas diferentes, né? Utilizando as características das lentes. Aí você vai ter que compilar essas fotos e montar a sua time-lapse, né? Num programa de edição para poder publicar. Então, a primeira coisa que você precisa determinar é quantas fotos você vai querer tirar, né? Para a sua time-lapse. Isso vai depender da taxa de quadros por segundo do vídeo, o famoso FPS. Para a internet, o padrão é de se usar 30 quadros por segundo. Significa que cada foto vai ser um frame do vídeo que vai durar 1 30 avos de segundo. Então, a quantidade de fotos que você vai ter que tirar vai ser a taxa de quadros por segundo multiplicado pela duração do seu vídeo. Então, quanto maior for o seu vídeo, mais fotos você vai ter que tirar. No nosso exemplo aqui, nós vamos fazer 15 segundos de vídeo. Então, significa que nós vamos ter que tirar 450 fotos a uma taxa de 30 quadros por segundo. Como nós vamos fazer isso para um vídeo, não é necessário a gente ter muita qualidade na foto. Uma foto em formato JPG já é o suficiente, né? Porque o quadro do vídeo, mesmo em Full HD, ele é pequeno, né? Comparado com a qualidade de uma foto. Então, você não precisa fotografar, por exemplo, no formato RAW. Agora que a gente já sabe quantas fotos nós vamos ter que tirar, a gente vai precisar calcular o intervalo entre as fotos. Isso vai depender de quanto tempo você quer registrar no seu vídeo. No nosso caso, o nosso vídeo de 15 segundos vai representar 1 hora. Então, eu vou pegar 3.600 segundos para o intervalo de 1 hora que o vídeo vai registrar e dividir pela quantidade de fotos que eu vou tirar. Então, seria 3.600 dividido por 450. Então, a cada 8 segundos eu vou ter que tirar uma foto. É claro que eu não vou ficar lá apertando o disparador da câmera a cada 8 segundos. Eu preciso automatizar essa tarefa. De que forma que nós podemos fazer isso? Algumas câmeras modernas já possuem um intervalômetro embutido. Então, você configura a timelapse no menu da própria câmera. Existem também os intervalômetros, que são dispositivos que você acopa na câmera. Lá tem o orifício lá onde você liga o dispositivo disparador. E pelo intervalômetro, você configura ali o intervalo e a quantidade de fotos. No meu caso, eu vou utilizar o notebook. Vou rodar aqui o iOS Utility ligado na minha câmera via cabo USB. E aí, eu vou configurar para ele fazer as 450 fotos a um intervalo de 8 segundos. E deixo o computador funcionando sozinho aqui e as fotos vão sair prontas. E agora que a gente já sabe quantas fotos que a gente tem que tirar e o intervalo entre elas, é só colocar a câmera no tripé, programar aqui o iOS Utility e deixar ela rodando, tirando as fotos, para a gente pegar o resultado final. Enquanto isso, eu quero falar para você sobre essa mochila aqui da Kena. Então, essa mochila contém esse compartimento lateral, que é muito prático para você ter acesso direto à sua câmera. Ali você pode guardar uma câmera até o formato full frame e uma lente equivalente ao tamanho de uma 70-200. Então, você consegue ter acesso fácil. Ela tem esse sistema de zíper, que é muito simples de você acessar. E aí, você pode já tirar a sua câmera de dentro da sua mochila com muita facilidade. No compartimento interno dela, também é possível você guardar um notebook. Ela é toda acolchoada internamente, um notebook de até 15 polegadas. Você consegue guardar tranquilamente. Ela tem também outro compartimento frontal, onde você pode colocar acessórios, como flashes, baterias, filtros e etc. Ela tem esse sistema muito prático de fecho, então é muito simples de você acessar. E ali na frente, ela também tem um sistema de fivelas, onde você pode fixar um tripé. Então, esse tripé da Keynef também é bem compacto. Então, é muito simples de você encaixar, levar e fica tudo muito confortável, porque ela tem bastante ergonomia. Essa mochila tem 20 litros de capacidade. Dá para carregar bastante coisa com ela. Ela também tem um tecido impermeável, então ela é resistente a respingos de chuva. E ela também tem uma capa externa que você pode montar, caso você tenha a possibilidade de encontrar chuva forte. O material dela é todo em nylon, ela tem alguns detalhes em couro sintético. E eu achei um acabamento muito bom, de excelente qualidade. É realmente um material muito durável. Se você tiver interesse em ter um produto como esse, acesse o link aqui na descrição. E você também vai ter um cupom com 10% de desconto na sua primeira compra lá na loja da Keynef. Olha aqui, olha só, eu estou com a câmera linkada aqui no EOS Utility. Eu vou mostrar depois no detalhe para você ver como ela já está capturando no intervalo, tá? Então, eu separei aqui a quantidade de fotos, o intervalo de fotos e a câmera vai tirando ali a quantidade de fotos. Mas ela está disparando automaticamente, tá? Você está escutando aí o barulho dela clicar, ó. A cada 8 segundos ela clica uma foto. E aí depois nós vamos ver o resultado final. Muito bem, então eu coloquei todas as fotos aqui em uma coleção, tá? Está aqui a coleção com 450 fotos, tá? É importante que todas as fotos estejam nessa coleção para depois a gente poder exportar para a timelapse, tá? Então, a única coisa que eu fiz aqui nas fotos, né? Eu coloquei aqui esse recorte em proporção 16 por 9, né? Para que ela fique compatível com o vídeo em formato Full HD. Coloquei um pouquinho mais de saturação, um pouquinho mais de contraste, né? Fez um ajustezinho aqui na ferramenta de curvas também, né? Para deixar a imagem mais interessante, tá? Não foi nada demais. E aí eu tenho, né, toda essa sequência das fotos aqui. Se você for passando uma por uma, você vai ver que quase não tem diferença de uma hora para outra. Mas a gente começa a perceber ali a movimentação das nuvens, tá? Que é o que vai aparecer na timelapse. Então, dentro de um intervalo aí de uma hora, a gente vai poder ver todas as modificações no céu. Para exportar para o formato final, a gente faz isso direto a partir do Lightroom mesmo, tá? Então, para isso, a gente vai habilitar aqui o módulo Apresentação de Slides, tá? Se eu não estiver aparecendo, é só dar o botão direito aqui em cima. Deixar marcada aqui essa opção aqui, Apresentação de Slides, tá? Então, para criar o nosso vídeo, né, nós vamos importar uma pré-definição. A gente vem aqui, arquivo de importar perfis e pré-definições, tá? E a gente vai vir na pasta onde que vai estar o nosso perfil que eu vou deixar o modelo pronto aqui. Então, eu vou deixar o link na descrição, que é isso aqui, LR5 Timelapse, tá? Quando você seleciona esse modelo, ele já cria o vídeo para você. A única coisa que você tem que fazer é selecionar esse modelo. Vê aqui na opção aqui, né, de exportar vídeo, tá? O vídeo vai sair em formato MP4. E aqui você tem o tamanho da resolução. No caso, nós vamos fazer uma resolução em 1080, tá? Você digita o nome do arquivo, clica em salvar. E aí você já vai ver, ele vai processar essas fotos, né, em formato de vídeo MP4. E o vídeo já vai sair pronto e você confere o resultado agora. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Não deixe também de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo as notificações a cada vez que eu publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.